Salve galera do canal Diddy com mais um vídeo aqui para vocês. Galera, estamos no dia 10 do 10. E para você que não sabe o que eu estou falando, hoje é uma data especial dentro do site da Amazon, tá? Porque nós temos a mega oferta Amazon Prime. Para quem não conhece, funciona como se fosse uma Black Friday dentro do site da Amazon, tá? Só para você ter uma noção, isso daqui é que deu início às promoções da Shopee 10 do 10. Na realidade, a Shopee fez essa promoção 10 do 10 para bater de frente com essa promoção da Amazon, assim como tem também no AliExpress o dia 11 do 11, que funciona como se fosse a Black Friday deles lá. Aqui no site da Amazon é o dia 10 do 10, assim como é o Amazon Prime Day também. Então nós temos aqui dois dias de megas ofertas, tá? Dois dias de megas promoções dentro do site da Amazon e claro, para quem faz parte do Amazon Prime. Para você que ainda não é um Prime, isso é bem simples, tá? Só você fazer o cadastro, você não paga nada se for a primeira vez. Por quê? A Amazon Prime te dá 30 dias para você testar o serviço, tá? Dentro dessas promoções que você pode aproveitar, você pode aproveitar também o Amazon Prime Video, o Amazon Prime Music e se você não gostar, antes dos 30 dias você pode cancelar o serviço. Mas mesmo assim você ainda aproveita as promoções, tá? Então aqui galera, só para você não ficar perdido aí, não ficar pesquisando, né? Perdendo seu tempo, eu já adiantei tudo isso para vocês. Então eu reuni as melhores promoções de games dentro da mega oferta Amazon Prime, tá? Então aqui na descrição do vídeo, eu vou mostrar as promoções para vocês nesse vídeo e vou deixar aqui na descrição o link direcionado para cada uma das promoções para você não ficar perdendo o seu tempo. E é claro, se você comprar pelos links aí embaixo, vocês ajudam demais aqui o canal continuar fazendo esse trabalho, tá? Olha só. Mas Didi, como é que eu faço para participar da promoção? Entrou no site da Amazon, tá? Beleza, acabei de entrar. Vai ter muita coisa aqui nesses bannerzinhos vermelhos. Você já identifica a promoção nesses banners aqui vermelhinhos, tá bom? Mas você vai fazer o seguinte, é a primeira vez que você não tem cadastro, não é um Prime ainda. Você clica aqui, mega oferta Amazon Prime. E aqui vai aparecer esse banner aqui, assine o Amazon Prime. Clique em teste agora e aí você vai fazer o seu cadastro aqui e aí você já vai participar das promoções. E como eu disse para vocês, se for a primeira vez, você tem 30 dias para utilizar grátis. Se não gostar do serviço, o que é praticamente muito difícil, porque tem muito benefício. Tem frete grátis, tem Amazon Music, tem Amazon Prime Video, tem muita coisa boa. E aí você pode cancelar caso não queira, tá? Pesquisando as promoções. Vamos lá, só para você entender rapidamente. Entrei no banner, cliquei no banner aqui, olha só. E aqui vai ter as abas direcionadas para o tipo de produto que você quiser. Aqui no caso do vídeo, seria games. Então nós vamos aqui nessa setinha e vamos procurar aqui, olha. Cadê, cadê, cadê? Mais uma na setinha. Ah, apareceu ali o controlinho. Aqui, olha. Itens de games. Então aqui, olha. Vai aparecer todos os produtos que estão dentro da oferta, tá? E é claro que nós podemos entrar por departamento. Aqui está em games, consoles. Eu posso direcionar para games, consoles. E aí eu posso direcionar aqui pelas abas, que é só consoles, só games, só acessórios, só Playstation 5, só Xbox e tal, tá? Para facilitar para vocês é mais ou menos isso. Mas vamos lá para os itens que eu achei, garimpei, que está valendo a promoção ou supostamente esteja valendo a promoção. O primeiro item que eu vi aqui para vocês, galera, é esse daqui, olha. Console Nintendo Switch OLED branco nacional. Lembrando que comprando na Amazon, você está comprando diretamente com a Amazon. Eu vou deixar os links diretamente com a Amazon e não de parceiros. Então é 100% seguro. E assim, comprando com a Amazon, você tem o frete grátis, recebe em um a dois dias aí no máximo. E assim, você pode parcelar até em 10 vezes aí sem juros aqui no site, tá? Então aqui, olha. Nintendo Switch OLED branco nacional, 2.190 está o preço aqui nessa promoção deles aqui, que eu não acho que está tão barato assim, tá? Mas tem algumas coisas legais aí, foi o que eu achei. Está mais ou menos num preço interessante. Um outro legal é essa edição aqui de colecionador, que é o Nintendo Switch OLED Red Mario. Ele é todo vermelhão assim mesmo, é uma edição especial, vem o Mariozinho aqui embaixo. Olha que legal. 2.599. Perceba que aqui nós temos o banner da Mega Oferta Prime. Então todos os itens que tiver esse Mega Oferta Prime, você pode aproveitar a promoção que faz parte dessa promoção, desse desconto aqui. A promoção não é muito boa, de 2.699 por 2.599, sem reais de desconto. Então, a gente já viu coisa melhor. PlayStation 5, vamos lá. O único que é mais ou menos na promoção foi esse daqui. Que é o PlayStation 5 edição digital com Good of War Ragnarok. Está saindo de 4.299 por 3.999. Nós temos aqui também uma promoção. Essa eu acho uma promoção interessante, mais ou menos. PlayStation 5 mais EA Sports FC 2024. Está saindo de 4.799 por 3.905. Achei o preço mais interessante na questão de consoles. Essa base aqui está num preço muito bom. Porque é uma base de carregamento para controle do PlayStation 5. Eu tenho uma e carrega dois controles sem problema nenhum. Funciona muito bem. Não é oficial da Sony. O oficial da Sony custa na faixa acima de 200 reais. Mas está num preço interessante, 96 reais. Aqui nós temos também um controle que estava na promoção, mas não está mais. Que é o controle sem fio Xbox. Estava numa promoção interessante. Antes de eu fazer esse vídeo aqui para vocês. Mas parece que provavelmente deve ter esgotado a quantidade que eles disponibilizam para promoção. E aí está num preço um pouco mais caro. Eu acho que não vale a pena agora. Nós temos aqui também um controlezinho. Não está mais. Que é o GameSir SG7 SE. Estava com preço bem interessante esse controle aqui. Que é uma tecnologia How Effect. Que não dá drift. Aquele plug and play bateu no console e funciona. Xbox Series, Xbox One também já não está num preço interessante mais. Na realidade nem tem um produto aqui. Vocês podem ver. Está com um preço muito baixo. Que é se as ofertas disponibilizam a quantidade. Depois acaba. E aí vai vir uma próxima oferta. Eles vão variando essas ofertas no site. Estava cerca de 200 e pouquinho. Agora não está mais. Aqui nós temos um controle da Power A. Que é um controle por fio. Para Xbox. Não tem tecnologia How Effect. Mas os controles da Power A. São controles licenciados da Xbox também. Muito bom. Funciona na linha Xbox One X. Xbox One. E na linha Series também. A linha de jogos aqui galera. GTA V. Premium Edition. Para Playstation 4. Está R$ 65. Nós temos aqui o Marvel Avengers. Xbox One R$ 29. Se eu não me engano tem atualização para Xbox Series também. R$ 29. Está no preço bem legal. Aqui o Gotham Knight. Para quem não comprou o jogo. Essa é uma boa oferta. Para Playstation 5. Saindo por R$ 104,93. Um preço muito bom. Temos o Just Dance 2022. Por R$ 129,89. E aí eu vou deixar uma aba mais específica. Com todos os jogos participantes. Da promoção. Essa aba aqui são jogos com até 60% de desconto. Então aqui nós temos. Sonic Origins Plus. Dragon Ball Z Kakaroto. O Forest Polk em Playstation 5. Dead Slash 2 também. R$ 249. É o Gotham Knight que a gente já falou. E o Metro Exodus. Por R$ 163. E aqui nós temos uma aba com jogos de Playstation 5. Com até 41% de desconto. Tem um Stray. Que sai R$ 212. Que eu acho caro. Call of Duty Modern Warfare. R$ 341. É um jogo mediafísico. É caro Call of Duty mesmo. Aqui nós temos Sonic Origins. O Avengers R$ 161. Já vimos preço melhor aqui. A Jurassic World Evolution 2. R$ 239. Temos o Traders. Playstation 5 R$ 123. Temos aqui também jogos para Xbox One. R$ 29. O Marvel Avengers. Red Dead Redemption 2. R$ 90. Gotham Knight R$ 94. Mais barato que até o Playstation 5. Ele já é para as duas. Para Xbox Series X aqui no caso. Temos também o GTA 5. Para Xbox Series X também R$ 101. Temos Assassin's Creed Syndicate R$ 38. FIFA 23 R$ 132. Temos o Mafia Definitive Edition R$ 105. Que é a versão mais completa. O Firefly Primal. Também saindo aqui por R$ 49. Temos também jogos de Playstation 4 e promoções de destaque para o que a gente já falou. Que é o Premium Edition do Playstation 4. Temos outros jogos aqui também. Temos 2K 2023 R$ 114. E temos também a linha de jogos para Nintendo Switch. Para Nintendo Switch nós temos aqui por exemplo. O FIFA 23 Legacy Edition Nintendo Switch R$ 177. A gente sabe que jogo de Switch é caro mesmo. E alguns que estão aqui em promoção. Infelizmente a gente não viu nenhum Xbox aqui em promoção. A gente pode até entrar na aba aqui. E pesquisar aqui. Itens Games. Vamos aqui em Xbox One. Vocês percebem que nós não temos praticamente promoção dos consoles. Consoles de Xbox. Nós não temos aqui. Consoles. Não temos. Não sei por que eles não colocaram nenhum console em promoção este ano. Nós temos acessórios, controles, coisas do tipo. Mas controles, infelizmente não. Playstation 5, o bando que a gente achou que ia baixar. Que é o Playstation 5, o Spider-Man. Preço normal. Vocês poderiam colocar em uma oferta legal aí. Mas infelizmente essas são as promoções. Vou deixar o link aqui na descrição direcionado para cada um dos índices. Se tiver interesse, compra lá que ajuda o nosso canal aqui. Então se inscreve no canal e ativa o sininho. Que a gente sempre vai trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. De promoções. Para você sempre aproveitar no melhor preço. Valeu. Até a próxima. E falou. E aí 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 E aí